A CULPA É NOSSA Nós estamos de facto numa posição de uma grande fragilidade e a culpa é nossa. A culpa é nossa porque nós somos uma espécie acriançada, imatura, que ganhou uma responsabilidade tremenda no planeta, não estando preparado para ela. Fazemos parte de um sistema, se quiserem digo de outra forma, de um ecossistema extraordinariamente complexo e por isso qualquer preocupação que tenhamos de ter connosco tem de ser sempre uma preocupação com aqueles que connosco partilham esta casa comum. E a CULPA é um território, e nem vou dizer como território político, é um território físico e geográfico da maior relevância para poder perceber e compreender em conjunto o que são os fenómenos já hoje sentidos no domínio das alterações climáticas. A CULPA tem países tropicais, tem países onde chove muito, tem países em que não chove nada. A CULPA tem países arquipelásticos e tem países continentais. Ou seja, nós somos uma amostra extraordinária para perceber o que no mundo acontece em termos de alterações climáticas. E é este mesmo o desafio que eu estou interessado em partilhar e que não deixo de desafiar o Fórum de Energia e Clima para nele pensar. Se nós tivermos um sistema de acompanhamento daquilo que acontece em geografias tão diferentes, em latitudes e longitudes tão diferentes, estou mesmo convencido que vamos ser capazes de compor e de configurar para o mundo aquilo que é, o que já hoje se sente no domínio das alterações climáticas. Hoje, falar de política ambiental é falar de novas formas de consumir, é falar de novas formas de produzir, é falar de novas formas de gerir recursos, é falar de novas formas de investir. É uma tarefa que exige liderança política, que exige uma tentativa de universalização dessa mesma liderança política, mas onde, de facto, associações como este Fórum para a Energia e Clima são da maior relevância para universalizar o conhecimento, para discutir, para gerar compromissos e para gerar compromissos que se alarguem e que cheguem a todos nós. Obrigado. Obrigado.